A orientação de carreira tem a ideia de dar um empurrão em você, um empurrão para você largar a preocupação e abraçar a certeza de como agir em cada exigência da profissão. Você não vai precisar se preocupar porque você vai saber o seu papel e vai saber como desempenhar esse papel da melhor forma possível. O que deve uma pessoa fazer, um ser humano, para se transformar em um bom advogado? Eu acho que é muito importante nesse escritório de carreira você sempre pensar lá na frente, que tem que ser um pouco enxadrista. Não dá para você entrar e pensar em agora. Se você está num escritório, pode ser um escritório que não seja tão grande, mas olha, mas aqui tem uma pessoa que está me ensinando, eu estou aprendendo. Planejamento de carreira não é algo estático, fechado, hermético. Ela é uma ferramenta que vai estabelecer os trilhos do nosso caminhar e ajuda a gente na tomada das decisões, ainda que seja uma decisão de mudança de trajetória, que pode acontecer. Planejamento de carreira não é algo estático, fechado, 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 fechado. Planejamento de carreira não é algo estático, fechado, 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 fechado